O Vasco buscou informações e tem interesse na contratação do zagueiro André Ramalho. O jogador de 32 anos tem contrato com o PSV se encerrando no próximo dia 30 de junho e não deve renovar por lá. A ideia do clube é entender o que o zagueiro deseja para voltar ao Brasil, tendo em vista que ele tem diversas propostas nesse momento. O Vasco pretende apresentar o projeto para o segundo semestre, que deve ser muito mais estruturado, agora sob um novo comando. O Internacional também quer Ramalho, porém tudo dependerá da negociação do Vitão com clubes europeus nessa janela. Torcedor, honestamente, o André Ramalho resolveria a grande maioria dos nossos problemas defensivos. É um excelente zagueiro. Ele foi titular absoluto do ótimo time do PSV, onde foi campeão holandês com 91 pontos conquistados e apenas 21 gols sofridos. Tem uma média de 79 ações com bola por partida, a cada um minuto e pouco ele participa de alguma construção no jogo. É muita qualidade no passe e também defensivamente, com uma média de 5 bolas recuperadas, 3 cortes e 1,5 desarmes por partida. Além de 10 jogos sem sofrer gols nos 29 que disputou no holandês. André Ramalho, hoje, eu acredito que seja o melhor zagueiro à disposição no mercado. Se for esse tipo de jogador que o Vasco está mapeando, podemos ter esperança de um segundo semestre muito melhor, vascaínos. A informação é do Lucas Pedrosa.